Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha Histórias Cegos. Vocês perguntam e eu respondo. E aí, cegos acendem a luz quando estão em casa? Eu tô chegando aqui na minha casa e aqui quero me acompanhar pra ver se cegos acendem a luz quando estão em casa. Será? Será que cegos acendem a luz? Por que acenderiam? Por que não acenderiam? Isso aqui é a minha casa, ó. Ah, legal que eu achava, mas eu mostrei, ó. Consigo pegar certinho pro lugar. Abrindo. Sejam bem-vindos ao meu mundo do Oeste. É a escuridão. Olha, nossa, tudo escuro. Eu vou acender aqui que eu sei que vocês não conseguem não ver no escuro. Acendi. Qual o problema do cego acender a luz em casa? Primeiro que eu não faço isso quando eu chego normalmente, né? Pra quê? Pra ficar gastando luz à toa? Não faz nenhuma diferença. Eu não enxergo claridade, não enxergo nada. Pra mim, ó, a luz apagada, a luz acesa, ó, sei lá, dá no mesmo. Não dá no mesmo que ela vai queimar. Mas pra mim não faz a menor diferença. Então eu só acendo quando chegam pessoas aqui. Às vezes chega alguém, eu esqueço de acender a luz, aí a pessoa fala, pô, você é cego, mas eu não sou não. Sai do escuro. E se eu deixar no escuro, o que vai acontecer? Tá acesa, beleza. Tô aqui andando na sala, tá acesa. Nada, não tá mudando a minha vida, mas tá registrando, né? Porque o céu gasta, o céu paga a conta de luz. Então a luz não fica acesa nunca quando eu tô em casa. Por quê? Porque senão eu vou ficar gastando à toa. O que pode acontecer algumas vezes, e aí eu vou mostrar, é o seguinte. As pessoas às vezes saem e, pô, ninguém tá acostumado a deixar uma outra pessoa no escuro. Então a pessoa esquece de apagar a luz. Tanto que pra todo mundo que sai, eu falo, gente, me ajuda a fazer o check-out final de apagar todas as luzes. Porque se a luz fica acesa, eu não sei. Já aconteceu muitas vezes de alguém sair e vir aqui, daqui a cinco dias chega outra pessoa, ah, se a luz tá acesa. Gente, a luz fica acesa por cinco dias seguidos. Agora isso não acontece mais porque eu faço sempre esse check-out. E mesmo assim minha conta de luz vem em duzentos reais. Pra ver como a Light inventa esse negócio de conta de luz. Pô, duzentos reais o cego morando sozinho que não tem nem escuro elétrico. O que eu comecei a fazer também? A decorar a posição do interruptor. Aqui, chega mais aqui. Aqui, ó, tá pra direita. Descendo pra direita eu sei que tá ligado. Aqui, pra esquerda, tá desligado. E assim eu faço a mesma coisa. Só que acontece o seguinte. Os interruptores, claro, eles não seguem isso de fábrica, né? Por exemplo, essa aqui é a luz do banheiro. Ela tem um problema... Ela funciona da mesma forma. Pra esquerda aqui tá desligado. E pra direita, ligou. Só que às vezes eu esbarro. Eu tô aqui andando e faço, tipo, sei lá. Vou passar e esbarro. Então eu tive que realmente decorar a posição desse interruptor aqui pra saber se a luz tá acesa ou tá apagada. Porque apaguei. Às vezes eu tô andando assim, esbarro. Aí eu já não sei mais. E pode ficar muito tempo assim. Quando eu tô no trabalho, na ONG, na URES, a gente acostumou, mesmo que tenha cego só na sala, costumou deixar a luz ligada. Porque várias vezes aconteceu das pessoas chegarem e falarem Ué, eu fui lá, mas não tinha ninguém. Ué, como assim? Eu tava lá. Ah, não, tava tudo escuro. Falei, você bateu? Não, tava tudo escuro, então não tinha ninguém. Nada. Nossa, o mundo é escuro. As pessoas não bateram porque não podem pensar que tem gente que fica dentro da sala com a luz acesa. Com a luz apagada, no caso. Então, por isso a gente começou a acender a luz. Então, é isso. Eu vou decorando a posição do interruptor pra evitar que a luz fique ligada. E faço um check-out. O check-in toda hora em casa. Ah, não, será que essa luz tá ligada? Será que não tá? Só que cada um é uma posição. Então, tem tudo anotadinho no computador, numa tabela assim, ó. Interruptor do banheiro. Acende pra direita, apaga pra esquerda. Porque o interruptor da cozinha já é diferente. Às vezes dá um nó na cabeça, mas assim que a gente vai sobrevivendo o cego que mora sozinho. E aí? O que vocês acham? É, você que é cego, você acende a luz? Tem algum cego que acende a luz dentro de casa? Porque as pessoas deixam no comentário como se fosse a coisa mais estranha do mundo. Ah, não. O cego, pô, você fica com a luz apagada dentro de casa? Fico. Eu não tenho medo do escuro. Aí, cego não tem medo do escuro. Outra grande vantagem de ser cego. Não faz sentido realmente acender a luz. Não faz sentido, não muda a vida em nada. Claro, tem gente que enxerga a luminosidade, tudo mais, é diferente. Mas eu que sou cego, não enxergo nada. Ah, outra coisa, gente. Essa bengala aqui eu não ando com ela em casa, não. Pelo amor de Deus. Só ando na rua, até porque essa rodinha aqui embaixo é suja pra caramba. Tá bom? Então, é isso. Sanou as dúvidas de vocês? Cego no escuro. Você anda no escuro em casa? Experimenta. Põe seu filho. Faz essa brincadeira. Quero ver se vocês conseguem. Manda pra gente uma história de cego, porque viver na escuridão, algo que você nunca viu, mas eu vejo todo dia. Valeu.